E o barnaço, já dois conto em um, e um rodinho. E o chupo daqui de caixinha. Já lá, o chupo aqui. O que ela? Quer de alguma coisa? Honha e glória para o reino. Arquirem! Forse! Vai lá O que é pra fazer? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?